Fala, povo meritiense! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e se liga só! Tá começando mais um programa Atualiza Meritir. Vamos falar sobre as novidades da prefeitura e da nova caminhada da nossa cidade. Então, editor, solta logo a vinheta! Se liga, gente! Nós vamos publicar em breve uma série de matérias que vai mostrar pra vocês a realidade da nossa cidade. Vocês vão entender o porquê da Baixada e da nossa cidade passarem por tantas dificuldades. Ih, rapaz... Então, ó, fiquem ligadinhos que em breve vão sair essas matérias e vocês vão ficar sabendo de tudo. O Disque Entulho tá a todo vapor. Anota o número que tá aparecendo aqui na tela. É muito importante vocês se informarem pra saber quais são as possibilidades de isenção. O atendimento é de segunda a sexta, às sete da manhã, às quatro da tarde. Beleza? O dia do desafio bombou! Uhul! Até eu participei, cara! É verdade. Foram 120 atividades acontecendo ao mesmo tempo. E lógico, tudo isso graças à parceria das escolas, clubes, academias e também dos espaços públicos da nossa cidade. Então, ó... Palmas pra vocês, porque vocês arrebentaram, galera. E vou resumir com duas palavras. Para bem! Vocês já viram como é que tá ficando a praça em Coelho da Rocha? Depois de mais de 30 anos de abandono... Pera, 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 vocês viram o que eu falei? Precharam atenção? 30 anos de abandono! Eu nem era nascido. Depois de 30 anos, a praça tá ficando, ó... Lindona de novo, cara. Então, oposição, chega pertinho aqui. Chega pertinho aqui, ó. Ouve isso. Não é só essa obra que tá rolando, não, tá? Outros vários locais estão sendo reformados. E isso tudo é pra melhorar a vida de vocês, moradores. Então, ó... Pra encerrar, eu vou passar uma breve lista aqui dos lugares que estão em obra. A Niboviriato já tá finalizando. As creches gêmeas no Trio de Ouro. O posto de saúde do Coelhão. O complexo educacional lá na Vila São João, tá ligado? E pra encerrar, a modernização da Vila Olímpica. E, gente, vocês pensam que acabou? Não acabou não, cara! Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Tem muitas outras obras rolando. Então, ó, semana que vem eu vou falar mais algumas pra vocês. Beleza? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo do Jardim e... Valeu!